Bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Walzack. Não jogue a culpa no corpo, no peso, na altura, no marido ou na companheira. Ninguém é mais culpado do que os sabotadores. E olha, eu vou ser franco e honesto com você. Tem muita gente que se olha no espelho, vê aquele gatinho e se sente muito mal. Nada disso. Esse gatinho é você. Queira apenas ser um gatinho melhor. Se aceite. Isso é autoestima. É se reconhecer, se aceitar antes de mais nada e assim ir buscar ser um pouco melhor. Agora, apenas isso, sem pressão, sem ilusão. Outros olham no espelho e já vê o leão? Bonito, não? Autoestima em alta. Mentira. Isso nos leva a um sabotador. A pessoa olha o que não é. E esses sabotadores enganam essa pessoa. É pura ilusão. Então, ela deixa de ir buscar o seu melhor. O leão não precisa de nada. Ele ruge, grita, briga, se acha o rei da selva. Mas, por exemplo, apanha do rinoceronte. Não é engraçado? Muita gente vai me questionar. Mas, doutor Paulo, não é bom eu me olhar no espelho e ver o leão? Não, não é. Nós todos somos humanos. Não somos super-homens, mulher maravilha. Você precisa se olhar no espelho e ver você. E se amar do jeito que você é. Se aceitar. E olha, ter essa consciência, esse tipo de consciência, isso é maturidade. Você simplesmente não se engana. Mas, sim, se reconhece pelo que você é. Se ama desse jeito. Depois disso, esse sabotador, essas ilusões, caem por água abaixo. Somem. E aí você vai em busca de agregar o que é melhor para você. Ser um gato e ver o leão, essa projeção é uma ilusão. Você já viu um gato se transformar em leão? Se você é gato, então seja o melhor gato. Mais bonito, mais feliz. Goste de você do jeito que você é e ponto final. Faça o melhor com você. Por você. Mas eu sei que tem muita gente que vai me dizer. Mas, doutor Paulo, o leão é apenas um símbolo do melhor que eu preciso atingir. E isso não é bom? Besteira. Primeiro passo é se reconhecer. É se aceitar. É saber o que você tem. O que você é. É para depois buscar mais potenciais. Despertar os seus potenciais. Para se sentir melhor. Para ser humano melhor. A dica de hoje é. Vá tomar um banho. Isso mesmo. Pode até ser engraçado. Mas é no banho lá que tudo acontece. É lá que a gente se limpa, se higieniza. Mas também nos refletimos. E essa limpeza é jogar para fora aquelas ideias mais absurdas sobre nós mesmos. Aquelas mentiras que a gente fica criando no dia a dia. E assim, se colocar em frente a sua verdadeira humanidade. Nada de gato. Nada de leão. É apenas você. Com você. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana.